Terra Terra, esta que nasci e me fomei Onde cala o encanto Um bonito saquear Terra, esta vida recebi Com os braços bem abertos De um pobre redentor Alá Será que nos assegura Que esta vida toda sua posso um dia terminar? Posso um dia terminar Tem uma praia, um deserto Me faz até ficar esperto Desperto quanto vá falar Lá vai! Minha vida se governa Pelas pernas, pelos braços De um povo irmão Meu ar Está mais para um ocaso Do que para um mero acaso Que me levou ao Brasil Me levou ao Brasil Meu pai Este sim que era o maestro Que de sobra ensina ao resto Estou a maneira do cantar A maneira do cantar Quero sempre vertejar Com as plantas, com o meu mar No recanto No recanto, um lugar A minha língua Sincera E se rende ao seu beijar E se rende ao seu beijar E a minha língua E se rende ao seu beijar E se rende ao seu beijar Erra nesse fio tão impuro Que nada sabe do futuro Que se esvai em coração Teu sangue é feito uma parafina Que se dissolve com o calor de um simples eu olhar De um simples eu olhar Estou para sempre encerrado Como um submarino Sem um leme, sem motor E eu, eu espero lá no fundo Neste seu mar tão profundo Um dia me despertar Um dia me despertar Como um gigante desesperado Quase que escorraçado Em correntes vai levar Eu, 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 eu Terra, lama indiscreta Que conheço toda a minha festa E todo o meu pensar E a minha língua Que se encerra Que se encerra a minha língua Que se encerra E se encerra E se rende ao seu beijar E se rende ao seu beijar A minha língua Que se encerra Que se encerra A minha língua Que se encerra E se rende ao seu beijar E se rende ao seu beijar A minha língua Que se encerra Que se encerra A minha língua Que se encerra Se encerra E se rende ao seu beijar E se rende ao seu beijar A minha língua